Olá meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui nesta hora, para essa conversa. E hoje eu quero meditar, meditar em alguns parágrafos da mensagem, a maneira provida por Deus para lidar com o pecado e conectar com a mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo que temos meditado em algumas conversas aí para trás. Eu quero falar a respeito da inimizade que o próprio Deus criou para se vingar da semente da serpente, se vingar do que Satanás fez lá em Gênesis, quando quebrou, veja, quebrou a comunhão entre Deus e sua família, introduzindo o pecado no meio da Sagrada Família. A Sagrada Família, Adão, veja, eles estavam supostos a viver eternamente e viver através da árvore da vida. Mas Satanás com sua astúcia explorou a cobiça, a ambição que a mulher tinha por sabedoria. Ela queria saber. E o inimigo explorou essa fraqueza e introduziu o seu falso evangelho, a sabedoria humana, veja, tentando fazer Eva acreditar que Deus, ele possuía afeto. Afeto é uma coisa humana. Veja, Deus, ele opera pelo amor ágape. E o amor opera também através da sua palavra e onde existe verdadeiro amor também está a justiça de Deus. Veja, ele é galardoador dos que guardam a sua palavra, dos que o buscam, dos que lhe obedecem, mas ele também trata com todo aquele que é desobediente, ele trata com o incrédulo, ele trata com aquele que deixa a palavra para seguir a sabedoria deste mundo. A Bíblia fala que os que são amigos deste mundo constituem-se inimigos de Deus. Então, o profeta diz algo muito grande nessa mensagem a respeito do que Deus faz para lidar com o pecado. Vamos tomar Gênesis capítulo 3 a partir do verso 9 para entender algo grandioso. E eu quero também falar de que cada avivamento que Deus traz ele produz e gêmeos. Veja, e esses gêmeos dão lugar às duas sementes. Veja, a falsa e a verdadeira. Eles vêm debaixo do mesmo movimento, da mesma ação, do mesmo sol, da mesma chuva, no mesmo terreno. como Abel e Caim, Jacó e Esaú, Judas e Jesus, Davi e Absalão, a mesmíssima coisa. Veja, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Veja, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Começas tu da árvore de que te ordenei que não comece? Então disse Adão, a mulher que me dessas por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus a mulher, por que fizesse isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse a serpente, por quanto fizestes isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora aqui está a sentença, o juízo de Deus sobre a semente da serpente e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcadinho. Então na mensagem a maneira provida por Deus para lidar com o pecado citando Gênesis 3,15 o profeta diz algo grandioso. Veja, nós vamos entender por que há essa inimizade entre a falsa semente e a verdadeira. Por que Ismael sempre perseguiu Isaac? Por que Caim perseguiu Abel? Por que Absalão estava contra o próprio pai? Por que Judas traiu Jesus Cristo? Por que a falsa igreja esteve nesses dois mil anos sempre perseguindo a verdadeira? Isso tudo remonta a Gênesis. É um juízo que Deus trouxe sobre a semente da serpente. Então parágrafo 37 Então quando Deus proferiu o julgamento citando Gênesis porque tu ouviste a tua mulher e não a Deus Deus dizendo para Adão fui eu que te tirei do pó e ao pó tu voltarás veja a consequência foi que a morte entrou Eva e porque você ouviu a serpente em vez de seu marido o que ele faria por ela e a serpente e assim por diante então posso ver Adão e Eva começando seu grande cabelo preto desordenado lágrimas escorrendo por suas mochechas olhou para Eva o corpo mais lindo os grandes braços e ombros fortes de Adão o sangue escorrendo pelas suas pernas sobre aquelas pedras de orelha e quando eles começaram a se afastar posso ouvir algo como que tapeando como que batendo algo batendo em suas pernas veja o que era era aquelas velhas pernas de carneiro ensanguentadas batendo nas pernas de Adão agora escute isso um profeta ele poder a Gênesis pelo Espírito Santo veja então posso ver o quadro mais dramático de toda a Bíblia a cruz não foi o ato mais dramático o ato mais dramático foi a queda e os resultados da queda estão até hoje aí sobre a face da terra veja posso ver aquele grande Deus Jeová que cobriu todo o espaço e todo o tempo onde você poderia olhar para todo sempre e nunca ver o início de seu ser ou fim dele e posso ver tudo descendo como um funil nas quatro pequenas letras amor Deus proveu um sacrifício para sua família ele não suportou ver seu filho e sua filha partindo em desgraça quando ele viu seu filho e sua filha saindo de casa degradados caídos e agora teriam que enfrentar a morte a sepultura e teriam que trabalhar ela teria que dar à luz com dores de parto o leão com o qual ele brincava no dia anterior agora não pode brincar mais o leão quer devorá-lo os céus se enegreceram trovões granizos tempestades terremotos tudo isso veja então ele disse porém ilimizade entre a tua semente e a semente da serpente veja essa é a razão pela qual nós temos todos esses problemas que temos no seio da igreja porque essas essas crises essas divisões essas separações essas inimizades Deus colocou inimizade entre as duas sementes agora veja o que diz o profeta na mensagem ouvindo reconhecendo e agindo para que a gente possa entender veja agora indo para Jacó e Exaú veja onde quer que haja um reavivamento isto sempre produz gêneros veja o melhor parágrafo 69 agora está prometido que nesses dias Deus derramará o seu espírito está prometido por Daniel que o povo nos dias quando a pedra atingir a imagem do pé o povo que conhece ao seu Deus fará proezas profecia após profecia e todos os seminários o mundo não podem retirar isto Deus vai fazer isso de qualquer maneira e as pessoas seguirão isto veja a igreja natural e a igreja sobrenatural vê você a palavra faz a diferença a semente da serpente uma igreja natural despreza o valor da palavra despreza as coisas espirituais veja foi isso que Jacó pensou e não importa o que eu sei que nunca serei abençoado a menos que consiga aquela primogenitura que para nós hoje significa o tremendo batismo com o Espírito Santo veja aquela primogenitura é o que eu terei que conseguir veja e porém Exaú a detestava e seus filhos fazem a mesma coisa ainda até hoje eles a detestam sempre tem sido assim eles não se importam com a verdade da palavra a inimizade contra a semente eleita porque a semente eleita é espiritual a semente eleita busca por Deus a semente eleita clama pela verdade mas Exaú rejeitou a verdade a exemplo de Caim lá de Gênesis veja onde quer que haja um reavivamento isto sempre produz gêmeos e esta é uma observação rude porém verdadeira quando houve o nascimento proveniente de Isaac e Rebeca isto produz gêmeos quando o mundo foi criado isto produziu gêmeos duas árvores e quando Caim e Abel nasceram eles produziu dois e quando Exaú e Jacó nasceram eles produziu dois um deles natural um deles da terra o outro sobrenatural e um olhava para o natural intelectual e o outro caminhava pelo espírito isto tem sido sempre dessa maneira quando a igreja veja quando a igreja luterana surgiu vamos tomar Pentecostes primeiro olhem para os nascimentos Pentecostal ele produziu um grande poderoso reavivamento que varriu o mundo conhecido Pentecostes não foi muito tempo depois de Pentecostes até que Paulo mesmo dissesse que se levantariam homens entre eles com coisas perversas e afastariam as pessoas de Deus e é isso exatamente o que eles fizeram isso produz dois quando a igreja luterana nasceu veja Martinho Lutero produziu reavivamento espiritual não demorou muito até que chegasse Exaú bem atrás dele e organizasse aquilo e aquilo produziu dois então depois disso vem os metodistas João Wesley um reavivamento espiritual depois disso vem a organização organizou aquilo aquilo produziu dois veja e depois disso vem Pentecostes um reavivamento e agora eles a organizaram e agora eles dedicam a organização isso produz dois porém aquela semente espiritual mal do Deus vivente embora tenha que ser peregrino veja embora tenha que ser peregrino embora tenha que ser um peramulador isso sempre causa separação Exaú não permaneceu muito tempo com Jacó então logo Jacó obteve a primogenitura a que ele exigiu separação e quando um homem veja não importa que igreja você pertence se é carnal e os seus companheiros com quem você anda as pessoas com quem você joga cartas e suas associações de literatura e assim por diante quando você obtém a primogenitura aquele algo que está em você aquele fundo de seu coração que tem ansiado por Deus quando você recebe isso isso exige separação sair dentre eles e vos separeis diz Deus separação inimizade é uma outra palavra não pode haver comunhão com o crente espiritual e o crente carnal não pode haver comunhão entre Esaú e Jacó não pode haver comunhão entre Caim e Abel eu porém inimizade essa foi a vingança esse foi o julgamento Deus exige uma separação total Deus te abençoe Deus te guarde Deus te ajude deixe aí o seu comentário até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus amém Deus te abençoe 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 Deus te abençoe